E aí Mas eu tenho experiência disso Você já... Olha rapaz Não faz um cliente Eu vou atender É ele, é ele É ele mesmo É que eu vou atender Olha rapaz, deixa um milho rapaz Esse cara vê um milho Olha rapaz, esse cara vê um milho Parça ele tá lá, vai Não, rapaz Chega aí, chega aí rapaz Oi Oi Ei, ei, ei Aqui pode pegar o que vale Pra quem vem comprar Não pode não? Semana passada a gente veio aqui Semana passada eu tava aí Então, abre sua boca Vem, abre É aqui A gente vai comprar roupa aí Isso é Gabi E era feio assim Comprar roupa bonita Pra pegar as novinhas, né? Por isso que a gente veio aqui É que a gente veio aqui Abre roupa aí, é Essa daqui tá curta, moço Tava aqui, ó Na onde? Aí é quarenta, pô Aí, abre em você, velho Olha aí Um bicho matou desse Parece um tiro Eu gostei dessa aqui também Olha o zão Então Um bicho feio desse É bonito Será que eu vou fazer essa? O que? Olha aí Ai, você joga aí Olha aí Então Aqui ó Viu? Vai querer essa aí? Vai lá, vai lá Pode testar logo O banho mesmo? É Pode testar aqui mesmo também Né? Ah, peraí, peraí Você tomou banho? Claro Vai aí, Calego E você também, banho também? É... Não pode ir pra lá? Sem tomar banho não Eu vou testar o meu ladedo Você é muito chato Espera lá, vai E você, velho Viu? 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 Mas você... Se eu pegar a roupa E aí, Calego Gostou, Burua? Eu gostei, velho Não, gira aí Gira aí E aí? Ah, vai ficar legal, velho Só tem um probleminha aqui Né? Qual? E você tá vestindo Se tivesse uma pessoa mais bonita Esse coro é debochado, velho É debochado? Sim, assim E você só vai... Eu quero roubar Só vai chupar o firmado quando comprar E aí, ó Pode levar pra casa Peraí, rala a boca, velho Eu tô lhe mostrando a loja aqui, ó E aí, ó Sapato da reserva aqui, ó Tão vendo? Mas deve ter um titular aí, ó Você não deixa nem eu ver? Você vai comprar o sapato? Ah, pode Se eu gostar Ah, e os acessórios aí, ó Ó, gente aí Um fone aqui, ó Vem cá, Calego Aí, velho Olha aí Eu juro por Deus, velho Não é mentira a minha não E aí, ó Se você botar um Bluetooth E o fone aqui, ó Deixa eu ver aqui É, velho Mas aí a sua cabeça é muito... Muito boa, velho E esse fone aqui tá conto também Tá em hora aí, né? Oxe, bate certo de você, velho O que que você fazia? Comprado esse chapéu mesmo e tira esse feio Ah, peraí Ah, peraí Aqui é da sorte E o chapéu aí? É Eu pensei... Era a meu, velho É o chapéu mesmo Oh, rapaz Esses meninos de DSB Esses fortes aí nada a ver Aí, ó Olhos aí pra você aí Tem o olho mesmo A pessoa é Zaroia Sim, rapaz Ô, rapaz Bota o hemado aí, rapaz Você não vai omprar Não pode pagar não Bota aí Você não vai lidar também não atrapalha Se ainda não me esquivou, moço Come aqui mesmo Não pode esquivar de nós? Eu já avisei mil vezes Aham O hemado só se omme quando ompra Então, aí ó Deixa a batedeira aí, ó Não, peraí Não, peraí Você pegou o hemado Não, peraí Pensa aí Pensa aí Vocês não batam de um café assim, ó Deixa eu ver Oxe, bate certo aí, peraí A gente combina, sabe como? Como? Igual com cachorro Assim, ó Ó Lemão assim ou cachorro É mesmo, caramba Na rua Levanta a Bahia Não, aqui Igual caixão, pô O papai velho que levou pra gente Você surgiu na loja toda Meu Deus, meu Deus E aí, gostaram das bolsas? Gostei Eu posso ir no vestiário rapidinho ali Pra ver a moça? Não Eu quero ver como fica Aí assim, velho Falar E aí, foi pra tirar foto? Rapaz, e tem hora das horas pra vestir uma moça, rapaz? É, eu vou ver como fica lá no espelho Fica bom, Chico Legal E aí, vamos aí Vamos acertar pra mim Vamos Vai ser cartão Moça Família Que moça Família Aqui ela aceita PayPal Que? Você é batendo em erva, hein? Não, eu não pagamento da internet Pensei que você falou Eu vou lhe dar um pau Ah, você é maluco Eu sou velho, mas não sou besta não Se liga Como é o nome da loja aqui mesmo? Elite Poder, velho Elite, né? Eu gostei da loja Ah, peraí, peraí Aí no Instagram Segui no Instagram, velho? Claro Olha como aqui, Elite Poder É E também se ganhou no Orkut Aqui tem Orkut também? Tem, pô Então aqui tá avançado Claro Olha aí Quando você chegar no MSN A roupa daqui é boa A gente gostou da roupa daqui Eu e ele A gente vai ali Peraí, peraí, peraí Vai ali não A gente vai pegar o dinheiro ali, rapaz Vai ali não Vocês gastaram o meu tempo? Não, caramba A gente vai comprar Comprar? Vai Vou, vai Vamos fazer a cálcula aqui com você Hum Uma camisa Hum Uma bolsa Vai falando, vai falando Diga O óculos, o óculos tem que roubar teu peixe É Olha aí A gente vai passar ali no... Bota a bolsa Deixa a bolsa aí também, Chico A gente vai passar ali no banco pra ganhar dinheiro Aí ó Olha aí Olha aí As contas Viu? Eu... A gente vai passar no banco ali e vai Volta aqui, viu? 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 A gente vai dar uma olhadinha Aí deu fotos A loja aqui é boa, né, Chico? A loja é boa, mas... Aí tá sem dinheiro Eu vim sem dinheiro Porque eu vi só para eles que valem E eu vim pra tirar foto lá com a roupa E você tirou foto? Claro, pra postar no Face Você vim vai, caralho Pronto Meu Deus Olha, rapaz Olha lá na moça que o cara saiu e você não fez nada Levo... É mais do tudo O baile Fim E ai O kao No Pico Teve parade